Caraca, eu não acredito, mano. Não, mano, é mentira isso, mano. Salve, salve, minha galera das redes sociais. E aí, beleza? Thiago Melo B aqui. Seguinte, mano. Só vocês mesmo pra fazer eu acordar sete horas da manhã, mano. Que eu acordo menos. Mano, lá em casa o Edric acordou, ninguém dorme mais, mano. Galera, seguinte. Me pediram pra me acordar esse horário aqui, mano. Pra me chegar aqui com o Léo. Aqui na casa do meu pai. Já tô aqui já, até cheguei de carro agora aqui. Tô aqui em casa já. Provavelmente o meu pai tá pra escola. E o Léo ainda tá dormindo. Que você é vagabundo, acorda tarde. Me pediram pra fazer uma trollagem com o Léo, mano. Fingir que o Léo tava, como ele tá dormindo, né? Na hora que ele acordasse, fingir que o Léo tava dormindo há mais de meses já. Desacordado. Tipo em coma, tá ligado? Meu Deus, eu me livre. Tipo em coma, tá ligado? Mas antes de começar esse vídeo aqui, galera. Eu quero pedir pra vocês na humilde mesmo. Se vocês podem deixar o like de vocês nesse vídeo aí. Pra me ajudar. A dar uma vida boa pra minha coroa. E quem ainda não for inscrito, quem ainda não segue aí. Siga aí, mano. Deixa o seu likezão. O seu joinha, o seu gostei nesse vídeo aí pra me ajudar, beleza? Tamo junto então, galera. Tô chegando aqui em casa. Ainda não sei se o Léo tá dormindo, se ele tiver. Com certeza ele tá. Sete horas ele ainda tá dormindo. Chegando aqui em casa. Limparou o cu aqui, foi. Quadro do Léo. Esse aqui é o quarto. Era o meu quarto, que é o do anão agora. Uxi. Ventilador maior do que o anão. Olha como é que ele tá dormindo. E aí Tchau. Tchau. Mano? Mano? Tô fazendo? Caraca, eu não acredito, mano. Não, mano, é mentira isso, mano. O que eu tô fazendo, cara? Calma, mano, calma, calma. Calma, fica aí, não se levanta não, fica aí. É, caramba, tá doido, tá? Tá bem, mano? Tô com o cabelo roto me acordando aí, cara. Caraca, mano, não acredito, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Caraca, mano. Que porra que é? Que porra que é? Tá bem, mano? Tá bem? Fala pra mim, tá bem? Não, cara, ele tá me acordando aí pra esse doido. Tu lembra de alguma coisa? Tu lembra? Calma, mano, não te levanta assim não, calma. É, caramba. Já olhou a tua perna pra te ver como tu tá? Normal. Calma, mano, relaxa aí que eu vou chamar a enfermeira ali, calma. Relaxa, mano. Mano, relaxa, mano. Tu tá mais de um mês desacordado, caramba. Fica aí. Mais de um mês. De manhã eu fui dormir. De manhã eu levantei pra dormir já. Caraca, mano, não acredito, mano. Pai! Pai! Caraca, mano. Tu tá bem, mano? Claro, caramba. Tu tá bem mesmo, mano? O que que eu tô fazendo? Não te levanta assim não, mano. Te deita um pouco aí, deixa a enfermeira chegar. Mas, poxa, eu tô bem, caramba. Ô, mano, tu tá um mês desacordado, mano. Que um mês, caramba. Agora eu fui dormir. Dormir a quatro horas da manhã. Quinta agorinha. Quando a gente veio de Bragança, a gente sofreu um acidente, mano. Eu fui o único que ficou um mês desacordado. Tá doido, mano. E até me recuperei já, ó. Só cicatriz aqui. Tá doido. Fica aí, mano. Por favor, fica aí. Não, agora vai se mexendo, mano. Fui dormir a quatro horas da manhã. Fica se mexendo, mano. Depois eu fui mijar no banheiro. Por favor, fica aí que eu vou chamar a enfermeira, mano. Tá sentindo alguma coisa? Ah, Thiaguinha. Que porra, cara. Tá sentindo alguma coisa, mano? Não, tô normal. Tá bem mesmo? Tô bem. Lembra quem sou eu? Sabe quem é? Teus pais, mano? Teus pais. Hein? Eu sei, Thiaguinha. Que porra. Caraca, mano. Pai! Pô, eu acordo. Pai, cadê ele? Caramba, mano. Tem que ligar pra mamãe aqui. Que porra, Thiaguinho. Tô bem, cara, mano. Fica aí, mano. Não te levanta, por favor, mano. Pô, a gente já passou uma barra contigo aí, mano. Tá mais de um mês desacordado, mano. Não lembro se eu fui dormindo agora, Thiaguinho, mano. Passei a noite... Peraí, peraí. Mãe! Mãe, o Léo acordou, mãe. Foi, mãe. Ele acordou. Lembra, mano. Tu lembra quem é eu? Sabe quem é eu, ó? Claro, cara. O Thiago, meu irmão. Ele lembra, mãe. Ele tá lembrando de tudo. A Elma... Não sei se ela tá aqui, mãe. Elma! Poxa, ela não tá aqui, não. Mãe, mas agora ele não tá... Ele não tá lembrando do acidente, mãe. Que porra. Ele fala... Ele fala que agora ele tinha acordado pra ir mijar. A mamãe tá mandando ficar deitado aí, Léo. Tem que deitar, tipo, se eu tô bem... Mano, já tá há um mês de acordar. E um mês? Um mês? Então agora eu fui no banheiro de manhã. Mãe, ele tá muito temoso, mano. Ele tá muito bravo. Pra me dar o remédio dele de dormir... Ah, já tá... Como é que... Então tu me deu esse tubo todinho de dormir. Que porra que eu fiquei dormindo. É sério, mano. Naquele dia que a gente veio de Bragança... Tu lembra? Tu lembra que a gente tava em Bragança? Hein? Tu lembra que a gente tava ontem? Que ontem? Já faz um mês isso, Léo? Um mês, Cheguinho. Pera aí, mãe. Pera aí, mãe. Tô tentando acalmar ele aqui. Tá, tá. Vou falar com ela. Olha aqui, mano. O tanto de remédio que tu toma aqui, olha. Toma não, gente. Tá na seringa na tua boca, mano. Tu tá desacordado. Mas não ia bem saber engolir, mano. Mano, em Bragança a gente já faz um mês, mano. A gente foi lá. Puta mesmo, mano. Mano, por favor, mano. Fica aí, mano. Que porra, tá doido? Fica aí, mano. Fica aí, mano. Por favor, mano. Não te levanta, não. Como é que não tem nada de... Olha aqui a cicatriz. Até cicatrizou já, ó. Tá, isso aqui eu tenho desde criança. Pô, se não agora tu lembra que eu fiquei bijar de manhã cedo, né? Como é, como é? Peraí. Como é? Como é? Fui mijar de manhã. Que porra de um meijado. Tô doido. Eu ia me mijar aqui tudinho, ó. Esse bicho é doido, mano. Que ventilador aí que eu vou ficar louco aí. É isso aí, galera. Vem pro pessoal do Xavaique aí, mano. Que porra, né? Caramba, filho doido. Me dá agora. Tô com sangue. Porra de Deus. É isso aí, galera. Caiu direitinho ele, mano. A mente já tava toda bugada. Ué? A mente já tava toda bugada. Mano, eu não ia aguentar mais, mano. Eu ia estar aqui na vontade de ir. Eu ia estar aqui nem que eu... Onde é que eu tô sem saber que eu estou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.